Valendo! Lec, me corte mais um pouquinho só, Lec. Pronto, pode jogar duro. Toda vez que eu me ajudo, Jogo e amanhã. Hoje eu amo o seu amor e o meu anjo é minha. E com a minha porta, Seira depois minha me перgrim. Talvez tenha corpo, seja entrei. Música 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 Música